Olá, eu sou Luísa Vendramini, sou facilitadora gráfica da V, visualiza interações. E o vídeo de hoje é sobre uma expressão que eu tenho escutado com bastante frequência, que é pense com as mãos, prototipe, explore várias alternativas. Essa ideia de pensar com as mãos talvez tenha sido um dos maiores legados deixados pelo design thinking, que tem a prototipagem como um centro, um fator muito importante para o sucesso de uma solução. A maior parte das áreas de conhecimento não trabalham com soluções ótimas, ou seja, com aquela solução que é a solução, que é melhor do que todas as outras. A maior parte das áreas do conhecimento e das profissões vão trabalhar com soluções possíveis para atender um determinado desafio. E mesmo em alguns contextos onde talvez tivesse essa solução ótima, essa solução única e mais significativa para um determinado desafio, E mesmo em áreas onde talvez se pudesse buscar essa solução ótima, às vezes os dados disponíveis para saber que alternativa que é melhor, eles não estão disponíveis. Ou o tempo para coletar e para calcular esse benefício dessa solução, ele também não é possível. O momento que a gente vive hoje também tem sido reconhecido como um momento de bastante complexidade, onde as soluções elas precisam ser sistêmicas. E esse sistema muda o tempo todo, está em constante transformação. E também às vezes acontece que para esses problemas, esses desafios que têm uma série de soluções possíveis, não é pego com a primeira ideia. Então se tem uma ideia e se corre logo para desenvolver em profundidade essa ideia, ao invés de tentar pensar em possibilidades e em alternativas. No vídeo que eu publiquei sobre criatividade, eu comentei um pouco do fenômeno de fixação da primeira ideia. Então que a primeira ideia, ela tende a não ser inovadora, porque a gente resgata alguma coisa que a gente já viu. E que ter muitas ideias garante que a gente realmente esteja inovando e escolhendo, obviamente, uma alternativa que talvez responda melhor. Às vezes o pulo do gato, ele está logo ali. E se a gente não estimula esse nascimento de uma segunda, de uma terceira ideia, a gente não chega nesse lugar. E pensar com a mão significa basicamente visualizar. Organizar um esquema rápido, simples, barato, que ajude a transportar o que está na nossa imaginação para alguma estrutura tangível, palpável, que eu possa avaliar se essa minha ideia faz tanto sentido assim quanto aparentemente parece dentro da minha cabeça. E para pensar com as mãos, rascunhos podem ser muito úteis, o desenho, o esboço de um storeboard ou como se fosse uma história em quadrinhos dos passos por onde essa solução vai passar. Assim como o desenvolvimento de modelos e até um teatro, até uma representação de uma situação usando aquela possibilidade que está sendo desenvolvida, eles ajudam muito a testar a viabilidade, a ver se aquela solução realmente está trazendo os resultados que se esperam. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer parte, de fazer uma rodada inteira de design thinking que durou mais ou menos seis meses, para desenvolver alguns materiais para serem usados junto a famílias em situações de vulnerabilidade social. E a prototipagem, esse pensar com as mãos, foi um fator muito chave, muito fundamental desse desenvolvimento da solução. Logo logo vai sair um ativo sobre essa experiência no IPEA e eu te convido a acompanhar nossas mídias sociais para ter acesso a esse documento, saber melhor como foi e também para saber como é que a gente trabalha esse pensar com as mãos no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. E para saber como é que a gente trabalha com esse pensar com as mãos, com esse prototipar durante o desenvolvimento dos nossos trabalhos. E se você estiver aí com muita vontade de começar a pensar com as mãos e não souber por onde, entre em contato com a gente também. Quem sabe a gente possa te ajudar. Até o próximo vídeo.